Vou contar um pouco para vocês essa história do desenvolvimento da agricultura brasileira, da criação das variedades e que nesse desenvolvimento nós tivemos um trabalho da introdução do material vegetal e também o trabalho de quarentena de todo esse material vegetal que desde os anos 70 foi introduzido no Brasil para criar então essa extraordinária variedade de plantas agrícolas que nós temos no país. Foi o trabalho de quarentena. O trabalho de quarentena basicamente consiste em assegurarmos que todo esse material vegetal que entra para a pesquisa agropecuária no Brasil esteja em condições sanitárias satisfatórias e também que não venha trazer, não venha introduzir nenhuma nova praga no território brasileiro. Para isso então as plantas que chegam elas são confinadas em determinados espaços como um quarentenário são feitas as análises necessárias para cada tipo de organismo praga. Com isso, após o final dessas análises, nós temos condições de estabelecer se esse material pode ser liberado então para o cliente da pesquisa ou esse material deva ser incinerado ou destruído conforme o resultado se ele contiver alguma praga exótica. Obrigado. Obrigado.